Música Confira a agenda do final de semana de TAPES, nesta sexta tem noite Fazendinha com as Amigas no Aldeia Pub, tocando muito o sertanejo universitário Luca Silva e Luciano. Já a Associação São Miguel realiza a entrega do troféu Evidência na sede da entidade às 19h. No sábado tem a inauguração da Galeteria do Talésio no Balneário Rebelo, com rodízio de galeto e muito mais. Faça sua reserva até às 19h pelo fone 996358450. O CTG Província de São Pedro promove baile de formatura do curso de fandango com o grupo Rebeito e na Planet Dance, direto do Rio de Janeiro, Andrezinho Choque. Eles pagam R$ 15,00 e elas só R$ 5,00 até a uma da manhã. No sindicato tem baile premiado com a banda Paraíso. No Parador Pub tem a festa Som Brasil com Marcelo Duane e com verdes R$ 10,00 a partir das 11h da noite. No Maciel Café tem a abertura da terceira edição do Verão Maciel com show de Clarice Bueno a partir das 9h30 da noite. Música